Leandro da Platflex, você conhece a Platflex? Produção, pode colocar na tela pra gente, olha só. Platflex, departamento hidráulico, olha só. Exclusividade pra você que nem IPTV, empresa que sabe fazer a diferença. Todo equipamento hidráulico que você estiver procurando pra sua empresa, pro seu trabalho, você pode encontrar lá na Platflex. O telefone é o que você tá vendo na sua tela aí, ó. 43 35 34 74 60. Todo, completo, todo completo. Preste bem atenção, o setor hidráulico, olha só a rapaziada lá. Quero mandar um abraço pra rapaziada também da Platflex, que tá sempre acompanhando aqui o nosso trabalho na NPTV, a montagem em tempo real pra você aqui, ó. Aqui na NPTV você vê ao vivo aqui as informações, olha só. Platflex, é só ligar lá e falar com o Leandro. Exatamente, liga lá e fala com o Leandro. Pode votar pra mim aqui, produção. Leandro, um grande abraço pra você. Queria agradecer a sua participação aqui, a sua colaboração aqui na NPTV, empresa que aposta na NPTV e sabe inovar em publicidade, exatamente. Vamos agora pra uma notícia, pessoal, olha só. Prisão. Ontem, o programa NPTV, o programa Plantão NPTV começou bem tarde. Vou até tomar água aqui porque eu falo demais. Ontem, o programa Plantão NPTV começou uma hora da tarde. O programa Plantão NPTV começa sempre ao meio de ao vivo pra você aqui, exatamente. Se você estiver saindo pro seu almoço, estiver fazendo serviço de banco, estiver indo pra casa da namorada, estiver indo pra casa do namorado, é só se conectar. Internet da TIM, da Vivo, da Claro, qualquer internet você consegue assistir a nossa transmissão. No celular, você vai acessar o site www.nptvweb.com, vai clicar ali em assistir ao vivo no programa a partir do meio-dia, vai aparecer uma outra tela e você vai clicar na imagem lá, assistir ao vivo. Beleza. Já vai começar a rodar no seu celular. No computador é um pouquinho diferente. Difícil, hein? Presta bem atenção. No computador você vai digitar no seu navegador, de preferência o Chrome, www.nptvweb.com, www.nptvweb.com, www.nptvweb.com. Deu enter? Pronto. Vai aparecer o guia comercial com as melhores empresas de Santo Antônio da Platina e região e vai aparecer também a transmissão na hora. Na hora que você entrar no site já vai estar rodando já. Isso comprovado, exatamente. O Ademilson lá em Londrina está assistindo a nossa transmissão lá. O Ademilson, está tudo certo a transmissão aí? O áudio está beleza? A imagem está tudo certo aí? Dá um ok para a gente aqui para a gente ver se a nossa distância, se o nosso sinal daqui para Londrina está funcionando. As antenas da NPTV estão aqui. Não dá para ver aqui, mas aqui a produção em cima do prédio da NPTV, da sede da NPTV, 300 antenas espalhadas, cada um para um lado do Brasil aqui, viu? A gente manda sinal para Londrina, Curitiba, Mandaguari, Piraporinha, do Iguaçu, Minas Gerais. Todo mundo assiste aqui a nossa transmissão. Para você que era de Santo Antônio e agora está morando longe, você vai ficar bem informado de uma maneira diferente aqui e ainda vai ganhar brindes aqui na NPTV, beleza? Olha só, vamos voltando aqui então? Vamos falar a respeito da prisão que aconteceu ontem aqui em Santo Antônio da Platina. Isso mesmo, a prisão que aconteceu desse rapaz aqui em Santo Antônio da Platina. A equipe da Polícia Civil 38ª Delegacia de Santo Antônio da Platina prendeu esse rapaz fazendo cagada, para variar. Vou explicar para vocês. No último dia 4, esse rapaz assaltou dois idosos aqui em Santo Antônio da Platina. Ele assaltou emprego de arma de fogo, só não estou enganado. A gente vai passar informações para você detalhadas aí. O delegado vai conversar com a gente aí, certo? A gente conversou com o delegado da delegacia lá. Foi por isso que o programa começou atrasado. Então...